Que alegria, então, finalmente ver esse material partindo para o destino. O que nós estamos querendo ver são pessoas, queridas pessoas, queridas vidas amazonenses, queridos irmãos que estão nos beiradões, nos interiores, inacessíveis. A gente gostaria de poder mandar um cilindro para cada uma pessoa que está doente. É impossível, mas juntamos forças nesse Brasil querido, o amor da igreja, o amor de pessoas, empresários, o amor da Convenção da Assembleia de Deus. Estamos embarcando 110 cilindros de 1,70m, de 10m3 de oxigênio, de 50 litros de oxigênio, que pode servir a uma pessoa só num dia, se ela estiver muito mal, mas pode servir a muitas pessoas. E eu já posso imaginar esses cilindros chegando nas casas, nos hospitais, nas UTIs, e pessoas que estão morrendo asfixiadas, sem poder respirar. Provavelmente, uma das piores sensações que o ser humano pode ter. Terem esse oxigênio e poderem voltar a sorrir, ter esperança de vida, poder esperar um transporte médico, poder esperar um pouco, viver um pouco, sorrir um pouco. Quero agradecer a todos que participaram. Agradecer pela existência da Convenção da Assembleia de Deus no Brasil, que imediatamente, ao ver esse sofrimento, se mobilizou. Agradecer a todos os voluntários, a outros filmes que estão sendo feitos aqui. E também agradecer ao transportador, agradecer à empresa, querida, que foi quem ajudou-nos bastante para conseguir cilindros, que hoje é uma das coisas mais raras que existe nessa nação. E todos nós juntos, se fosse por uma pessoa só, já valeria a pena. Imagina só por tantas pessoas. E a gente vai continuar. Nós queremos orar pela saúde e pela vida dos amazonenses, dos que estão sendo tocados por essa enfermidade e daqueles que irão receber a ajuda e usar esses oxigênios, que depois serão reabastecidos dos cilindros para servir a muitos e muitas outras pessoas. E pedir a Deus que ajude, abrevie, para que esse sofrimento, essa pandemia, essa catástrofe humana, passe logo pelo Brasil e pelo mundo. Pai amado, abraçado aqui a esses cilindros. Deus. Eu abraço pessoas. Eu abraço crianças. Eu abraço idosos. Eu abraço as famílias que têm o seu pulmão afetado e que não podem respirar. E que se não for a Deus o que está dentro desses cilindros, um pouco de oxigênio morrerão. E morrerão de modo trágico. Nós abençoamos a saúde, a vida de todos os amazonenses. Nós abençoamos, ó Deus amado, o Baixo Amazonas, a região oeste do Pará, os municípios também, Senhor, de Jureti, de Terra Santa, de Óbito, de Oriximinar, Senhor Deus, e de Faro, ó Deus. Nós abençoamos os 62 municípios do Amazonas, ao longo do Purus, do Juruá, do Rio Amazonas, do Rio Madeira, do Rio de Amudá, de tantos outros rios. Nós abençoamos, ó Deus, os benditos médicos, enfermeiros. Nós abençoamos, ó Senhor Deus, nesse instante. E humildemente nós te pedimos, detém, detém esse vírus, ó Deus. Deixa-nos voltar a viver. E viver, Senhor, aprendido a lição. Quanto vale a vida? Quanto vale um pulmão que funciona? Quanto vale esse oxigênio que se a gente precisa comprar? É tão caro, mas ele sobra na natureza. No nome de Jesus. Amém. Amém.